Acabamos de achar aqui agora esse fogão. É um fogão, aparentemente, ainda está bonito. A pessoa que colocou o fogão na calçada, ele colocou aqui um aviso. Está vendo aqui o aviso? Então, esse fogão está com defeito de vazamento de gás. A moradora apareceu aqui agora e falou que tem mais algumas coisas lá dentro e vai dar para a gente. Ela falou que tem um iFry. Ela está assim, quer ver? Ah, não, tem um novo anal igual ali. Isso é uma lavadinha. Pega tudo, tá? Eu tenho que ter espaço aqui, então eu vou limpar. Isso, mas pega de tudo. Eu vou deixar um cartão nosso aqui, porque de repente você vai fazer uma limpeza e não quer jogar na rua. A gente colocou o cartão... Olha aqui, gente. Olha aqui, é bem conservada. Ei, câmera. Está bonita, hein, câmera? Com essa camisa aí, hein? Vem lá frente aí, câmera, para a gente ver como ficou. Eita, câmera. Ficou bonito, hein, câmera? Nossa. Vamos lutar fogo. Opa, é com vocês dois. Vamos lá. Lá no carro eu ajudo. Opa. Eita, povo de força. Isso. É isso aí, moradores de Maringá. Se você tiver alguma coisa na casa de vocês que não estiver servindo, pode ter certeza que vai servir para outras pessoas. Então, se você tem alguma coisa aí que quer doar para a gente, na sua casa, que não estiver usando, nosso zap está passando aí embaixo agora, família. É só vocês mandarem o zap para a gente, né, Jeane? Com certeza. Qualquer lugar de Maringá a gente vai buscar, não vai? Qualquer lugar, nós vai buscar. Mais um aparelho elétrico aqui. Quando chegar em casa, a gente mostra tudo isso direitinho para vocês. A mulher falou que a Eiffragem está funcionando perfeito. Está boa, não tem defeito nenhum. Vamos tirar o fogão da caixa? Vamos. É um bate-a-fogão. Vamos ali buscar uma máquina de lavar roupas. Quando a gente chegar, a gente mostra para vocês direitinho o fogão e outras coisas de aparelhos elétricos que tem aqui. Está aqui a máquina que a nossa escrita doou. Olha aqui, é aquelas máquinas que lava e seca. Ela falou que essa máquina está com defeito no motor. E para arrumar essa máquina, fica muito caro. Ganhamos o dia. Com muita alegria. Vamos descarregar o carro. Para mostrar para vocês as maravilhas que a gente coletou hoje. Dá só uma olhada aqui nessas vasilhas. Olha o que tem aqui dentro. Olha para isso. Quanta moeda. Olha para isso. Tanta da relíquia. Olha lá, essa aqui. Ô, louco. 1925. Quanto? 1925. Vai completar 100 anos. Quase da minha idade. Nossa. Ó, Jane. É muita alegria. Para pouco tempo. É muita alegria para pouco tempo. Vamos descarregar o carro porque aqui tem de tudo. Tem panela, tem netbook. Organizamos tudo para mostrar para vocês. A gente vai mostrar para vocês algumas coisas interessantes. E também vai falar o preço de algumas delas. A gente pede a opinião de vocês porque a gente vai falar os preços. E a gente quer saber se os nossos preços estão bons. As coisinhas que a gente mostra aqui para vender. A gente vende aqui na nossa casa mesmo. A gente não entrega nada pelos correios. Se alguém mora aqui em Maringal ou na região. E se interessar por alguma coisa. Que a gente vai mostrar aqui. Entre em contato com a gente pelo nosso zap. O nosso zap está passando embaixo aí agora. É só entrar em contato. E agendar uma hora para você vir aqui em casa. E a gente negocia o que vocês quiserem. Aqui tem um monte de moeda antiga. A gente achou moeda aqui de R$ 1.800. Eu acho que essa aqui é uma delas. Não, essa aqui não. Essa aqui é de R$ 1.938. É uma moeda muito bonita. Olha, é muita moeda. Se vocês quiserem ver essas moedas com detalhe. Deixe aqui nos comentários. Que a gente faz um vídeo especial. Só sobre essas moedas. Está bom assim, Jeane? Ótimo. Para quem não sabe. Todas essas coisas que estamos mostrando para vocês. Algumas delas a gente acha. Nas ruas de Marigá. Nas calçadas, né? Quando as pessoas descartam essas coisas. E outras a gente ganha, né? A gente recebe de doação. Como essas moedas. Esse netbook. Também foi a mesma pessoa que deu para a gente. Ela falou que o defeito desse netbook. É que ela esqueceu a senha. Ela esqueceu a senha dele. Eu vou ligar aqui. Para ver se ele dá algum sinal. Aqui, né? Está piscando aqui, Jeane? A luz vermelha. Aí carregando aqui. Deixa eu ver aqui. Aí. Aqui, né? Deixa eu ligar ele para ver se ele liga, Jeane. Liga para ver. Ele é da marca Acer. Ele ligou. Olha aí, ó. A gente vai ter que formatar esse netbook, né, Jeane? Isso. Vai ter que formatar ele, família. Para estar tendo acesso às configurações dele. Vê que bonito a tela dele. Mas tem uma senha. Então, a gente não vai ter acesso a essa senha. Não adianta mexer mais no netbook. Então, esse netbook, a gente vai formatar ele para ver se ele vai funcionar direitinho. Olha aí, ó. Está vendo? Olha isso aí, ó. Esse netbook, a gente não vai dar preço no momento para ele, né, Jeane? Isso. Porque a gente não sabe se ele vai ficar bom. Mas, nos próximos vídeos, a gente vai falar alguma coisa sobre ele aí. Se for vender, a gente fala o preço. A máquina de lavar, ela falou que está com defeito no motor. E fica muito caro para arrumar. É daquelas máquinas, né, família? Que ela lava e ela seca essa máquina. É uma máquina muito interessante. Ela é da marca Mideia. O painel dela é muito bonito. Vamos ligar aqui para fazer um teste para ver se ela dá algum sinal. Ai, que lindo. Lindo, né, Jeane? Olha que bonito, família. Deixa eu ligar aqui para ver o que ela faz. Fez nada aqui. Fez. Ixi. Eu acho que ela vai funcionar, família. É melhor desligar, né, Jeane? É melhor. Eu vou desligar essa máquina, família, porque a gente não sabe mexer com ela. Mas ela está com defeito. Ela falou que ia ficar muito caro para arrumar essa máquina. Mais de mil reais. Que é o preço que o mecânico cobrou para consertar essa máquina. Mais de mil reais. Então, família, a gente vai pedir nessa máquina, no momento, quanto, Jeane? Fala aí. Quanto é que tu vai pedir nessa máquina para ver se algum técnico, alguém que entende, quer comprar para consertar? Duzentos reais, Jeane, tá bom? Tá ótimo, Tassi. Tá bom, né, filha? Tá ótimo. Então, família, vamos pedir nessa máquina duzentos reais. Esse fogão, ele está até em boas condições. Olha aqui, ó, o forno dele, ó. Tá vendo? Tá lá o acendedor. Olha aí, ó. Fazer melhor, né? Ele tem o salto alto, como vocês estão vendo aqui, ó. Parece até um tamanco. O que está faltando nesse fogão é a tampa. A tampa de vidro. Eu acredito que quebrou. Ele está com os botões tudo completos. Ele tem o acendimento automático. Deixa eu ver se está funcionando. Como vocês estão vendo, ó. Não está funcionando aqui o acendimento automático. Só que é um fogão que ainda está muito bonito. Está com as cinco bocas. Está com os botões. Então, família, esse tipo de fogão aqui, a gente pede nele 50 reais. Que é mais ou menos o preço de sucata. Se o preço estiver bom, vocês deixam aqui nos comentários a opinião de vocês. Se estiver ruim, ruim quer dizer que está caro. Vocês também deixam aqui a opinião de vocês e deixam a sugestão de preço. Família, é horário de pico. Aí vai ter alguns barulhos de carro. Então, família, não esqueça com barulhos de carro, não. A gente vai tentar mostrar assim mesmo as nossas coisinhas aqui para vocês. Que tem muitas coisas bacanas ainda para mostrar. Aqui em cima tem umas panelas bem antigas do tempo do Ronca. Isso daqui eu só estou mostrando para vocês para mostrar, né? Não vou dar nem preço disso. Aqui, ó. Tem uma bateria. Que é um metal fino, né? A gente vende isso aqui no metal fino. Essa fritadeira está funcionando, segundo a pessoa que deu, né? Foi a mesma pessoa que a gente pegou o fogão, né? Vocês viram aí, né, família? Vocês viram. Eu vou ligar aqui ela rapidinho para ver se ela está funcionando. Ô, Jeane, a tua freia é dessa mesminha, né? Da mesminha, tá sim. Então, eu ligo qual o botão, Jeane, para ver? O primeiro de cima, tá sim. Primeiro eu ligo para cá ou para lá? Para cá. E agora? Já está funcionando. Olha aí, ó. É mesmo? Já está funcionando. Olha lá. Olha aí. Está ouvindo, família? O ventilador? Foi como ela falou para a gente, né? Que está funcionando. Ela só não quis. Ela só não quis ela por conta que ela achou que aqui dentro estava enferrujado. Ah, por causa desse ferruge? Isso. Ah, não. Depois de um tempo de uso, essas panelas, ela queria esse ferruge aqui, ó. Mas não tem nada, não. Não faz mal, não. É normal isso aí. Não faz mal. Jeane, não pode ligar aqui mais, não? Não. Ah, posso puxar aqui? Pode. Opa, esquentou, Jeane. Esquentou. Esquentou. Família, essa iFry, ela não tem defeito, como vocês viram aí, ó. Ela está bonita. Só falta mesmo dar um trato nela, né? Uma limpeza, uma higienização. Olha aqui a expulsão dela. Está vendo aqui, ó? A gente está acostumado a vender essas iFry, mas não é bonita igual essa não, né, Jeane? Não. Elas são mais acabadinhas, né? Isso. A gente vende rapidinho aqui no MaxiPlace por 70, 80 reais, né? Isso. Isso. Isso daqui, a gente vai pedir 100 reais, né? 100 reais. Então, família, vamos pedir 100 reais nessa iFry. Se vocês gostaram do preço, deixa aqui embaixo a opinião de vocês. Isso daqui é uma antena. Ela está novinha. Olha aqui, ó. Novinha na caixa. Será que essa antena já é digital? Acreditamos que sim, né? Se for a da caixa, ela é digital, né, Jeane? Isso. Aqui, ó. Cadê? Digital. Qual o preço dessa antena, Jeane? Nem sei dizer, Jeane. Ai, tá assim, Jeane. Ai, família. Quanto vamos cobrar nessa antena? Vamos pedir 30 reais nela, tá assim? 30 reais? Se tiver caro, né, Jeane? As pessoas falam, né? Então, família, se tiver caro por 30 reais essa antena, vocês falam. Tá completinho, ó. Tá completinho. Esse aparelho aqui é muito interessante. Tem até entrada aqui de USB. Ele está tudo arrebentado, família. Eu só vou mostrar aqui pra vocês, né, porque a gente achou interessante. Isso daqui a gente vai desmanchar pra tirar os metais finos, né? Tirar a fraca, os cobros que vem aqui dentro. Tem essa boleira aqui, ó, de vidro. Ela está novinha na caixa. Novinha. Olha aqui, ó. Tá vendo? Opa, assim, né, Jeane? Pra não quebrar. Isso. Deixa eu tirar só uma parte dela aqui pra tirar, Jeane. Olha aqui, ó. Que linda. Opa, pra não quebrar. Eu vou tirar outra parte. Já que eu tirei a de cima, né, Jeane? Isso. Nossa, é completa. Olha aqui, ó. Que linda. Eu tô pedindo quebrar, Jeane. Olha aqui, ó. Então, tá novinha aqui, ó. Então, Jeane, você vai vender por quanto essa boleira. Você vai pedir quanto nela? Fala aí. Trinta reais. Tem mais umas coisinhas aqui, ó. Uma tampa de boleira. Aqui tem um pratinho pequenininho de forno micro-ondas. Tem esse aparelho elétrico aqui que eu não sei o que é isso. Se alguém souber, fala aí porque eu não sei o que é isso. Ó. Não vou dizer nem preço porque eu não sei o que é. Tá vendo aqui, ó? Ó aqui, ó. Tem essas coisas aqui, ó. Se vocês souberem aí, ó. Eu não vou ligar isso não. Vai que... Isso aqui foi alguma coisa. Eu pensei que era até alguma coisa fazer tatuagem. Mas, realmente, eu não sei o que é isso. Se vocês souberem, ajuda nós aí dizendo nos comentários explicando pra gente o que é isso. Aqui tem um patinho de jardim. Tem um gogumelo também de jardim. Aqui atrás tem essas coisas aqui que eu não sei o que é. Ah, tá. É uma peça de máquina. Olha lá, família. Tem coisa nova hoje aqui. Não tem jeito na caixa, né? Tem. Daqui a pouco a gente vai mostrar ali uma peça de carro que é caríssima e tá na caixa também. Isso daqui é de fazer viés, família. Aqui, ó. Opa, caiu o pezinho. Isso aqui é caro, hein? Olha lá que legal. Isso aqui é caro. Já vem com o espelhinho, ó. Olha aqui a serrinha, ó. Que legal. Tudo bem, ó. E aqui é o pezinho. Como eu sou costureiro, né, família? Também, né? Isso daqui vai servir pra mim. Mas... Como eu sou de rolo, de negócio, eu gosto de vender as coisas, eu vou vender isso aqui completinho. Se alguém aí viu e se interessou, isso daqui custa caro, família. É de 50 a 70 reais isso aqui. E eu vou vender aqui baratinho. Pedi 30 reais também. 30 reais. Deixa aqui a opinião de você se tá bom esse preço. Por 30 reais esse aparelho de viés. E o reloginho, Tassi? O reloginho é lindo, né, gente? Olha esse relógio. É muito lindo. Olha que relógio mais lindo, família. Ó, da marca Quatt. Olha a hora que a gente tá gravando o vídeo, família. Essa hora aqui é real. Estamos gravando o vídeo nessa hora. Olha aqui, ó. Que bonitinho. Muito bonitinho esse relógio. Quanto você vai vender esse relógio, Ana? 10 reais. 10 reais, família. Olha aí que legal. 10 reais. Custa 40 reais o relógio desse, né? Isso. Tem um cachorro aqui que ele é muito lindo. Olha pra isso. Tá até com a etiquetinha aqui, ó, o tigre do... Que é novo, né? Olha lá que bonito. É o minhaeiro. Olha lá. A sureinha dele é a coisa mais fofa do mundo. E ele tem um sorriso mais lindo. Olha aí que coisa mais bonita. É porque ele só vive feliz. Feliz. Então, pra ele ficar mais feliz é só colocar moeda. Não aquelas moedas, né, Jane? Moeda que vale, né? Então, vamos pedir quanto nesse au-au? 10 reais. 10 reais, Jane? Minha nossa, é um presente. Fala aí, família. Se esse cachorro sorridente de guardar moeda não tá bom por 10 reais. Deixa aí a opinião de vocês. E aqui também, ó, tem uma torre Elphal. É a torre lá de Paris. Mas o que eu achei mais legal... Ai, que coisa mais linda. Foi isso daqui. Olha lá, família. Deixa eu dar uma cordinha nela aqui. É assim, Jane? Isso, dá uma cordinha. Ela tá faltando só a correia. Essa maquininha aqui, ó. Tá bom. Opa, tá bom, né? Tá bom. Pra não ir demais, né? Eu vou quebrá-la aqui, ó. Olha lá, família. Que bonitinho. Que lindo, né? Até o movinho dela parece antigo. Vou ligar aqui e abrir a portinha, né, Jane? Isso. Olha, família. Se vocês verem aqui embaixo o pedal dela tá pedalando aqui, ó. Tá vendo aqui o pedalãozinho aqui, ó? Olha aqui embaixo, aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele levanta e sobe. É porque era pra ter uma correinha aqui, família. Pra rolar a máquina aqui, né? Se fechar a gavetinha, para de tocar. Jane, eu ia ficar com essa máquina pra mim. Mas tu sabe que eu gosto muito do faz-me-ri. Eu gosto muito do papel colorido. Então, Jane, aqui é uma máquina completa. Tem até a tesoura. Tem até aqui os modelos. Tem tudo. Tem tudo de linha de ouro. Tem tudo. Gente, essa máquina, vamos pedir nela pra quem gosta aí de coisa bonita, né? Pra colecionar e colocar na estante de efeito. Vamos pedir nessa maquininha trinta reais. Tá bom. Tá caro? Tá bom. Deixa aqui nos comentários, família, se tá caro essa maquininha. Deixa aí, família. Eu achei caro, mas a família vai dizer se tá caro ou não. Tem mais alguns aparelhos elétricos aqui, ó, família. Tipo os estabilizadores, né? Os transformadores. Esse daqui vai ter bastante cobre. Então, isso daqui, família, a gente vai garimpar os metais finos. Nos próximos vídeos aí na frente a gente mostra pra vocês. Aqui tem esse aparelho aqui que eu também não sei o que é, família. Eu não vou poder nem dar preço. Ela falou que tá funcionando, não foi, gente? Esse aparelho. Foi. Eu não sei o que é que é isso, família. Ó. Sinceramente, eu não sei. Tá vendo? Eu não sei o que é isso. Então, se vocês sabem que aparelho é esse, vocês deixam aqui nos comentários explicando o que é. Porque daqui eu só entendi mesmo o nome Germane, né? Que quer dizer Alemanha. Só. o resto eu não sei. Aqui tem umas ferramentas. Olha aqui, ó. Vixe. Olha. Isso aqui como é antigo. Olha essa faca. Aqui. Aqui um pedaço de faca tá vendo? Um serroto. Um fio bom. Opa. Olha. Fio bom. Tá bem aqui, ó. Fio. Se de cacar vira cobre-mel. E aqui também vem um monte de ferramentas. Tá vendo aí? É um monte de ferramentas. Tá vendo aqui, ó? É um monte. Olha essa malinha. Essa malinha ela é muito interessante. Ela só tá suja. O zip dela tá tudo funcionando bem direitinho. Ela tem rodinha aqui, ó. Olha que legal. Olha pra isso. As rodinhas é bem resistente. Bem resistente, Giane. Olha, família. O outro lado dela, ó. A lateral, ó. Ela tem um aumento aqui, família. Tá vendo aqui que ela tem um aumento? Ela aumenta essa mala aqui, ó. Se você abrir aqui, ó. Ela vai ficar bem grande. Olha aqui, ó. Tem mais zip aqui dentro. Giane, eu abro... Abra ela pra gente ver. Abre pra nós ver, tá? Vamos abrir. Vamos abrir. E já vai dizendo aí, Giane, por quanto tu vai vender essa mala? Se alguém se interessar por ela. Fala aí, Giane. Eu vou vender ela, tá, Cígio... Por 15 reais. 15 reais? Isso. Nossa, Giane. Vai valer, Giane. Porque essas malas aqui, ó. Ela é muito interessante. Olha aí, família. Ela cresce, ó. Olha aí, tá vendo? Olha aí, ó. Opa, aqui também abre mais o zip. Olha aí, que bonito. Olha lá, Giane. É bem gigante. Olha aí, ó. Eu quero ver. Eu quero ver aqui, não aguentar, Giane. Levar o que você quiser. Olha aí, ó. Cabe de tudo. Cabe de tudo. É só lavar bem lavadinha. E é uma mala chique. Coisa boa. Parece uma lona. Uma coisa muito resistente. Verdade. Então é 20 reais, você falou? 15 reais. 15 reais. 15 reais. Então, família, deixa aí a opinião de vocês. Tá bom por 15 reais essa mala. Aqui tem algumas coisinhas, família. Tem uma caixinha aqui, ó. Antiga. Tem até um broche aqui dentro, ó. Olha lá que legal. Tem um broche aqui, ó. Já imaginou se fosse de ouro. Tá vendo? Tem muita coisinha aqui, família, ó. De pendurar a toalha, né? Tá assim na parede. Olha que bonito. Muito bonito. Né, Giane? Muito lindo. Tem coleira de cachorro aqui, ó, família. Nossa. Tá até na etiqueta. É nova. É nova. Tem essa focieira aqui, ó. Pra aqueles cãozinhos mais pra abrir, né, Giane? Isso. Que é border, né? Às vezes pra fazer algum curativo, alguma coisa no cão, né? Isso daqui já tem destino certo, né, Giane? Já. Já vai fazer uma doação aí, né? Isso daqui é o fone de ouvido, família. Tem uma xifra, tem esse daqui, ó, de madeira, de barro, muito legal. Tem um cinzeiro. Faz tempo que eu não vejo essa ferramenta aqui, ó, esse objeto. Um cinzeiro. Tem aqui umas fotos, né, Giane? Isso. Esses quadrinhos aqui, Giane, é quanto você vende? Esses quadrinhos aqui, filha? Isso aí eu vou vender por 10 reais. 10 reais. Olha aí, família, 10 reais. E esse daqui, Giane? Esse aí é 3. 3 reais. Isso aqui é um aparelho de você aumentar a quantidade de USB no seu aparelho, né? Olha aqui, ó. Bem legal. Tá bem novinho na caixa. Tá vendo aqui, ó? Opa, aqui também tem nesse calorzão, né, Giane? Um leque. Ah, Giane, isso aqui... Ai, que delícia. Gê! Ai, pensei que era Stephilda, Giane. Desculpa. Bom, família, aqui também tem umas peças de carro. Nove, mano. Esse daqui é coxinho do amortecedor, né? Ó, é um par. É um par, família. Isso aqui é do Corolla. É do carro Corolla. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tem também aqui, família, um jogo de vela. Um jogo de vela. Eu acredito também que seja do mesmo carro, né? Do Corolla. Não sei se essas velas estão usadas, família. Olha lá. Dá a impressão que não tá não, né? Tá não, né, Giane? Se tiver algum mecânico aí, ó. Se tiver assistido nossos vídeos, deixa aí a sua opinião. Se ela vai ter algum valor comercial. Esse adesivo aqui, ó. Que é de proteger ali a maçaneta, né? Da porta ali, né, Giane? Isso. É uma proteção, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. E os coxinhos, né, família? Os coxinhos aqui, né? Tá até com tudo aqui, família. O rolamento e tudo aqui, tá vendo? E é do Corolla, família. Deixa aí a opinião de vocês. Quanto é que vale isso? Porque eu não sei. Deixa até junto aqui, ó. Tem também aqui torneira, né, Giane? Isso. Tem um monte de coisa aqui, família. Tem aqui, ó, os metais finos. Que depois a gente vai separar aqui, né? Porque isso daqui, ó. É um metal diferente, não é ferro. Isso aqui é latão. Então depois a gente vai dar uma garimpada aqui dentro. Para separar os metais finos. A gente também coletou essas três cadeiras. São as cadeiras muito boas. Elas são bem fortes. Olha aí, ó. Tá vendo? Nenhuma tá quebrada. Nem rasgada. Elas estão apenas sujas. Todas as três estão inteiras. Só estão sujas. Então vamos pedir nessas três cadeiras Cinquenta reais nas três. Cinquenta reais. Se vocês gostaram desse preço, fala. Tá bom o preço. Se tiver caro, vocês falam também, família. Pode falar. Pode ser sincero aí na opinião de vocês. A gente fica muito feliz com isso. E aí? Vocês gostaram do vídeo? Gostaram dos produtos que a gente ganhou? A gente tá muito feliz. Muito feliz. Porque ganhamos o dia com essas coisas, família. Agradecemos pela presença de vocês. Beijo, abraço, tchau. Quem quer dinheiro? He-he! Quem quer dinheiro? Dinheiro!